Pega a fita, tudo dói! A fita, tudo dói! Fikou! 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 E aí! E aí! ae ae Ahhhh Vou tair! Vou tirar aqui Ah hahahaha Só vai-cleyar la barra Só vai-cleyar não Ah! Oh...oh...oh... Oh...oh... A derrubes Erri, Erri Prime 1 Erri... 2 MultRadio O que é isso? Não, 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 não. Obrigado. Muito obrigado. que eu oversteci A partir deその forma manThank you Ele é um dos Eu estou comprando um bairro A sério Me diz No cơm Também Me diz Mãe Eu acho que fiz Eu acho que as um Não é? Não. Eu vou te ver. É. É.